Dando sequência ao nosso pulseiro de prata, agora a gente vai até Paranaíba, porque após denúncias anônimas, dois homens são presos pela Polícia Militar por tráfico de drogas. Jean Martins. Olá Israel, olá a todos que nos acompanham. Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar recebeu várias denúncias anônimas que em uma residência no bairro industrial de Lourdes, estaria ocorrendo comércio de drogas, pois após dois homens se mudarem para a referida residência, passou a ter grande fluxo de pessoas usuárias e entorpecentes. Diante das informações, a equipe de Força Tática da Polícia Militar intensificou o policiamento nas mediações do endereço citado. Na data de ontem, por volta das 22h30, ao passar em frente à residência denunciada, os policiais visualizaram dois indivíduos saindo no portão, onde foi verificado que um deles estava com um cigarro na mão e um forte odor de maconha. Os referidos suspeitos, ao perceberem a presença policial, demonstraram nervosismo e tentaram retornar rapidamente para o quintal da casa, os quais foram imediatamente abordados. Neste momento, um dos abordados arremessou o cigarro para o quintal, onde foi verificado que se tratava de um cigarro de maconha. Foi questionado sobre o cigarro e este disse ser usuário de maconha e que dispensou o cigarro por receio de ser preso. Ao ser perguntado se residia naquele endereço, o jovem de 18 anos disse que não, apenas era amigo dos irmãos moradores do local. Enquanto o outro indivíduo, identificado como jovem de 19 anos, disse ser um dos responsáveis pela residência. Sendo realizado busca pessoal e nada de ilícito foi localizado. Porém, os agentes avistaram um pacote sobre o murinho da área. Foi perguntado o que havia no referido embrulho. E em primeiro momento, o autor disse não saber do que se tratava. Mas, ao ser indagado sobre o possível comércio de drogas na residência, o jovem de 19 anos disse que não traficava e que era apenas usuário de maconha e que aquele pacote se tratava de uma porção de maconha. Ao conferir, os policiais confirmaram que no envolvimento continha maconha. Foi perguntado se havia mais drogas na residência e o homem disse que não. Nesse momento, o outro indivíduo saiu do interior da casa e foi até a área, o qual se identificou como sendo o homem de 23 anos, o outro responsável pelo imóvel. Sendo perguntado sobre o possível comércio de drogas no local, onde esse disse que, por estar desempregado, passou a comercializar a droga do tipo crack. E disse que havia escondido em um frasco plástico no chão próximo ao muro da residência, onde foi localizado o referido frasco contendo nove trouxinhas de crack. Foi perguntado se havia mais droga novamente na casa e os abordados disseram que não. Porém, ao realizar uma busca no interior da residência, os policiais encontraram mais nove porções de crack e ainda a quantia de R$ 128,00 em várias notas e diversos valores, característica de comércio de drogas. Também foi localizado no interior do imóvel um aparelho notebook. Perguntado sobre a origem do produto, foi informado pelo autor que adquiriu o aparelho há cerca de quatro dias atrás, onde, segundo ele, comprou de um usuário de droga na Praça da Iacal e pagou o valor de R$ 200,00. Porém, disse desconhecer o vendedor. Por fim, os policiais localizaram ainda uma munição calibre .38. Diante dos fatos, os três abordados, os jovens de 19, 18 anos e o homem de 23 anos, foram encaminhados juntamente com as drogas, o dinheiro e os produtos apreendidos para a Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis. Os responsáveis pela casa, homens de 23 e 19 anos, foram autuados por tráfico de drogas. De Paranaíba, Jean Martins.